Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello da Projeto Aquários Recife e uma grande dúvida que o pessoal tem é de como montar esse kitzinho aqui que a gente usa para fazer a injeção de CO2 no aquário plantado. São muitas peças e às vezes as pessoas se confundem um pouco. Então para solucionar esse problema nós vamos fazer no vídeo de hoje a montagem detalhada desse sistema de injeção de CO2 no aquário plantado. Eu vou trazer um aquário para cá e nós vamos fazer passo a passo juntos, ok? Então aguarda só um minutinho que depois da vinheta nós voltamos. Um abraço. Bom pessoal, agora nós vamos fazer a montagem dos nossos acessórios de CO2. Primeiro eu vou apresentar a vocês aí as peças que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar essa pecinha aqui. isso aqui é um teste de nível de CO2 diluído. Essa pecinha aqui vai ser responsável por abrigar aqui um reagente químico que vai interagir aqui com o nível de CO2 diluído na água. Nós temos aqui o difusor de CO2, muito conhecido, todo mundo já deve conhecer isso. Esse aqui é um difusor de CO2 com pastilha cerâmica. Nós temos aqui uma curva. Essa curva ela é de vidro também. Algumas pessoas pensam que é de acrílico, mas não, ela é de vidro também. Nós temos aqui uma válvula anti-retorno. Essa válvula aqui é muito importante. Eu já expliquei inclusive no vídeo que eu mostrei como fazer o CO2 caseiro. No caso quando o cilindro de CO2 ele acaba, para não haver retorno da água do do teu aquário, você tem que usar essa válvula anti-retorno. É bem simples de usar. É só entrada e saída. É só ter cuidado para não colocar invertido. Senão não vai subir o CO2 e vai permitir com que a água desça. Eu estou fazendo aqui pessoal da melhor maneira possível para que vocês possam observar as peças. não gostar, mas vamos aí fazendo devagarzinho. Bom, esse aqui é o reagente, é o reagente que você vai utilizar junto com o teste de nível de CO2. O pessoal também chama isso aqui de drop check. Então isso aqui é bem simples de você preparar. Eu vou tirar aqui, está lacrado. para você preparar essa pecinha, é bem simples. Você vai colocando aqui o reagente e vai virando a peça para que o líquido se acomode aqui nessa bolinha de vidro na frente do aparelhozinho. Então vamos colocar na metade dessa bolinha, olha só. Ainda pega mais um pouco, vamos juntar mais um pouco, ok, na minha opinião já está bom, está ótimo. O líquidozinho é azul, informando que o nível de CO2 diluído está baixo. Quando está azul, o nível está baixo. Se tiver amarelo, está muito alto. Você tem que reduzir a quantidade de CO2 que você está injetando no seu aquário. O ideal é que fique verde, tá? Então aqui a primeira parte está pronta, vou deixar aqui. Depois a gente vai só colocar a ventosazinha dele. Bom pessoal, o nosso difusor, ele tem que ficar de um lado e o teste de nível de CO2 diluído tem que ficar do outro lado do aquário. Eu peguei esse aquário pequeno só para a gente fazer essa demonstração, tá? Então, como é que vai funcionar? O nosso difusor, ele vai ficar aqui, eu vou colocar ele aqui. Aqui em cima eu vou colocar essa curva, tá? Qual é a função dessa curva? Com o passar do tempo, a borracha tende a ficar um pouco mais flácida, um pouco mais cansada. E isso termina dobrando. Isso aqui quando dobra, vai bloquear a passagem do CO2 lá para o teu difusor. Então essa curva aqui, por ser de vidro, vai fazer justamente com que a gente mantenha a mangueirinha sempre desobstruída. para que não haja nenhuma dobradura na mangueira e não haja interrupção da injeção do CO2 para essa primeira parte. Peguei aqui, cortei e agora eu venho aqui com a curva e coloco ela aqui assim. Ok, compreendido? Um detalhe, eu sempre gosto de colocar aqui, nesses encaixes, esse elementozinho aqui muito conhecido, o enforca-gato. Isso vai fazer com que haja uma melhor fixação. Então eu venho aqui, coloco o enforca-gato, também chamado de gaçadeira, mas o pessoal conhece mais como enforca-gato. Então, coloquei no lugar, retiro o excesso. Ok, agora aqui é o seguinte, a gente não pode esquecer e geralmente nós esquecemos, é de colocar aqui no difusor uma pequena ventosa que vai dar a fixação, que vai fazer a fixação do difusor na parede do aquário. Então está aqui ó, uma ventosazinha e o difusor. Essas ventosas, elas são um pouco folgadas. O que é que eu faço? Eu também coloco uma abraçadeira aqui, para fixar. Então eu vou colocar aqui também uma abraçadeira. Olha só, é bem simples. Chego aqui, coloco essa abraçadeira. E ele vai ficar bem fixo. Isso não é nenhum tipo de gambiarra. Isso é somente uma questão de acomodação aqui, correção dessas falhas. Ficou ótimo. O excesso da abraçadeira eu vou cortar. Olha só como ficou legal agora. E aí é o seguinte, vamos fazer o nosso próximo passo. Eu vou colocar logo isso aqui, para que vocês vejam como é que vai ficar. Olha lá, a altura do difusor, a altura que o difusor ficou e a altura da curva, que é o nosso U. Bom pessoal, tem um detalhe bem importante que a gente não pode esquecer. É simples. Quando a gente vai colocar, antes de colocar a curva no lugar, eu vou pegar duas ventosas, entrar com essas duas ventosas aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, uma de frente para a outra e vou encaixar lá na parede do aquário. Isso vai dar uma melhor sustentação e evitar que a nossa curva fique balançando. Então, olha como fica. Ok? Vou tentar virar um pouco o aquário aqui, para que vocês possam observar como vai ficar. Uma ventosa de frente para a outra. Coloco aqui a curva. Ok. Essa pecinha aqui eu já posso fixar aqui no aquário. Fixado na parede do aquário. E agora é só fazer os ajustes. Perfeito. Nosso próximo passo é colocar então a válvula anti-retorno. Ah, mas eu não sei onde é entrada, onde é saída. É fácil. Basta você soprar. De um lado vai passar o ar. Se você soprar do outro, não passa. Então você vai colocar no sentido que o ar suba. Então, soprando aqui, saindo. Do outro lado não sai nada. Então eu sei que a entrada é aqui. Então o ar, o CO2 vai entrar aqui, desse lado. Vai sair aqui e entrar na minha curva. Então vamos pegar aqui a mangueira. Mais um pedacinho de mangueira. Aqui eu já não vou usar mais a abraçadeira. Vou fechar aqui. Depois que estiver tudo quietinho, a gente não mexe mais. Aqui eu não vou usar mais a abraçadeira. E aqui eu coloco, olha só. A minha válvula anti-retorno. Vamos ajustar aqui as alturas. Tudo tem que ficar bem certinho. Ok. Depois de ajustado, colocado no local certinho. Vou trazer mais para cá. Aqui está o outro lado da mangueira que eu vou colocar no meu cilindro de CO2 ou no meu CO2 caseiro. Nesse caso aqui eu estou usando o cilindro aqui da loja. Vou colocar aqui o cilindro. E vamos testar. Bom pessoal, eu já conectei a outra extremidade da mangueira no meu cilindro de CO2. E agora eu vou no meu regulador e vou devagarzinho, com bastante calma, abrindo. aqui, porque a pressão é muito alta. Então a gente vai com cuidado, abrindo a nossa válvula de passagem. Eu já estou vendo aqui, já estou observando que existe uma movimentação da mangueira. Olha lá. Ok. Então olha só, o difusor já está funcionando. Vou botar o aquário um pouco mais para frente, para que vocês possam observar melhor. Ok pessoal, eu acho que assim dá para vocês verem. Vou colocar um pezinho aqui, para não esticar muito a mangueira. Pronto. Então olha só, o CO2 está vindo lá de baixo do meu cilindro. Passa aqui pela minha válvula anti-retorno. A válvula libera a passagem, a passagem nesse sentido é liberada. Então passa pela curva, entra no difusor e passa pela pastilha cerâmica causando esse efeito aí, que muita gente acha inclusive bonitinho. O que é que falta agora? O que falta é a gente colocar essa pecinha aqui ó. Que eu mostrei a vocês no começo do vídeo. Onde eu já coloquei a minha solução de teste. E aqui ele vem com uma ventosa. Essa ventosa pega aqui no corpo dele. É bem apertada a ventosa. Ó. Tá aí a ventosinha já no drop check. E aqui eu coloco na outra extremidade. Às vezes o pessoal pensa que é para colocar do outro lado. Mas não, é assim mesmo. Coloca assim. Não deixa entrar a água do teu aquário dentro do aparelho. A partir do momento que o CO2 começar a se diluir na água. Esses gases vão entrar por aqui. Tá. vão entrar em contato com esse oxigênio que está preso aqui dentro. E vai passar para o reagente um determinado nível de CO2 que está diluído. E esse reagente ele vai mudar de cor de acordo com a quantidade do CO2 que estiver sendo diluído na água. Bom, geralmente no aquário plantado eu costumo deixar uma bolha por segundo. Mas isso vai depender muito do tipo de iluminação. Vai depender também do tipo de plantas. E vai depender também do tamanho do aquário. Às vezes o aquário é muito grande e você tem que botar um pouco mais. Você tem que aumentar um pouco mais a quantidade de CO2 que você vai fazer essa introdução no aquário. Lembrando que você deve deixar o CO2 ligado durante o período que a iluminação tiver também ligada. Não vai adiantar você manter o CO2 ligado sem luz. Não adianta. Para a fotossíntese isso não vai dar certo. Então você vai estar perdendo aí material. Bom gente, espero que vocês tenham entendido. Eu procurei fazer da forma mais simples possível. Existem outras peças também que você pode adicionar aqui, tá gente? Isso aqui é um kit básico de acessórios para CO2. É um kit bem básico. Mas com esse kit aqui você realmente consegue ter a injeção do CO2 e aqui desse lado a resposta. Onde você vai verificar o nível de CO2 diluído. Então eu agradeço aí a vocês que assistiram o vídeo. Inscreva-se aí no nosso canal. Deixa aí um like. Deixa um comentário. Se você tiver alguma dúvida pode botar aí nos comentários também. Que a gente procura responder na medida do possível. Ok pessoal. Então um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.